Olá, eu sou a Ana Vitória e você está no canal Direito e Cinema. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Nesse canal eu falo de filmes que se relacionam com Direito. E no mês de agosto eu estou postando vídeo todo dia. Você está me acompanhando? Dê uma olhadinha nos vídeos. Certamente você vai encontrar um filme que você gosta e que você já viu. Se você não viu, ficam as minhas sugestões. Mas hoje eu não vou falar de um filme. Hoje eu vou falar de um livro que fala de filmes que falam de Direito. Quando eu comecei a pensar em fazer esse canal, eu fui procurar uma bibliografia que me ajudasse. Na minha pesquisa bibliográfica, o primeiro livro que eu encontrei foi esse daqui, do professor Gabriel Lacerda. O Direito no Cinema. Relato de uma experiência didática no campo do Direito. Esse livro relata a experiência do professor Gabriel Lacerda, em 2005, na Fundação Getúlio Vargas, quando ele estruturou um curso para os alunos de primeiro ano que pensasse o Direito, que apresentasse o Direito por meio dos filmes. E aquele relato a experiência, ele viu uma série de filmes e escolheu alguns, lógico, para discutir com os alunos. E esse livro é interessante por causa disso. Ele traz 120 filmes que se relacionam com o Direito. E traz também a sinopse dos filmes que ele discutiu com os alunos. A sinopse, resumo, pontos de informação. Ele faz algumas considerações para atualizar ou para contextualizar aquele filme. pontos de reflexão, frases mais importantes, frases ou cenas de relevo e notas para exibição. Ele faz algumas considerações para antes do filme e ele propõe questões e propõe reflexões para os alunos depois do filme. Os filmes que ele propõe são super variados, isso é bem legal. Existem muitos filmes que não são exatamente sobre o Direito, mas que trazem questões interessantes. E ele aborda vários filmes e, além do que, no índice final, ele põe umas espécies de tag. Se o filme é americano, baseado em fatos reais, se o filme é sobre a Suprema Corte, sobre racismo, sobre o Tribunal Criminal de Pequenas Causas, manipulação de júri. Esse livro é muito, muito legal. E depois que encontrei esse livro, eu vi que todos os ensaios, todos os artigos acadêmicos que falam de Direito e de Cinema se referem ao livro do professor Gabriel Lacerda. Ele só tem um único defeito, que a culpa não é do professor, é do tempo, é que esse livro foi publicado em 2007. Então, a lista do professor Gabriel Lacerda só vai até 2007. Seria uma boa sugestão o professor fazer um segundo volume deste livro. Tá certo? Eu sou a Nathória. Se você é novo no canal, eu sou professora de Direito Penal e Processo Penal. Sou advogada e adoro cinema. Te convido a se inscrever no canal, dar like nos vídeos, caso você goste, e me acompanhar. Tá certo? Obrigada por ter chegado até aqui. Valeu! Tchau! 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 Tchau!